Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa série Conhecendo o CMT, em que temos a oportunidade de conversar, de fazer um bate-papo com o sócio do escritório. Hoje temos o prazer de ter aqui nosso sócio Lucas Petri. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Rafael. Obrigado. Lucas, como você já sabe, são encontros informais, né? Nós conversamos um pouco sobre a experiência, a formação do sócio do escritório. Eu queria começar perguntando a você e pedindo a você para falar um pouco sobre a sua infância, lá em Minas Gerais, né? Sim. Então, falar um pouco como é que foi, como é que era o Lucas na infância, como foi depois, na época de colégio, até aquele momento em que a gente é obrigado a tomar a decisão para que faculdade vai fazer, que vestibular vai prestar. Queria ouvir você lá do início, um pouco. Tá bom. A minha infância, acho que foi bem tradicional para a criançada da época, né? Bem jogando bola na rua e brincando. Uma época mais solta, assim, mais livre, né? Então, andando de bicicleta, com vários amigos e tal. Eu nasci em Berlândia, como se disse, né? Interior de Minas. E aí eu achei um pouco a minha diferença, assim, que eu mudei bastante com os meus pais. Então, inclusive de estado, né? Meu pai trabalhou em alguns locais diferentes e a família foi mudando junto, né? Então, cheguei a morar um tempo no interior de Goiás, perto de Brasília, depois em outra cidade menor ainda em Minas e assim por diante. Então, eu acho que fora esse lado mais tradicional, assim, de toda criança da época, que é um pouco diferente de hoje, né? Eu acho que a principal diferença seria essa, assim. Eu estava sempre mudando de escola, sempre reiniciando amizades, enfim. E conhecendo pessoas novas, me adaptando, enfim. Acho que isso acabou até um pouco moldando o que eu sou hoje, assim, né? E quando chegou o momento de prestar vestibular, começar a pensar na carreira profissional, como é que o direito apareceu para você? Apareceu o primeiro direito? Apareceu outra profissão? Como é que foi o Lucas nesse período? Eu sempre gostei de várias coisas ao longo da escola, assim. Eu era bastante curioso e tal. Eu gostava de diversas disciplinas, enfim, matérias. E tinha um pouco ali a influência do meu pai, que é engenheiro e tal, com relação à matemática e física e as coisas ligadas muito à eletrônica, à computação e tal. E cheguei lá no meio do colegial, ali pelo segundo colegial, meu pai me procurou e disse, e aí, tem que escolher, né? E aí, o que é, o que não é? E por incrível que pareça, eu até aquele momento não tinha muita noção, assim, do que eu queria fazer, do que ir, né? Com 15 anos, ali, para 16. É muito novo mesmo, né? Nós somos obrigados a tomar decisões muito novos, né? Exatamente, é. E aí, conversando um pouco, resolvi seguir o lado da engenharia. Eu achei que era o que ia me agradar mais, exatamente por esse meu gosto, assim, por eletrônica, informática e tal. Então, foi o primeiro vestibular que eu prestei. Em Minas Gerais? Em Minas, eu prestei em alguns lugares, o Nesp e tal, resolvi, eu preferi ficar lá na cidade, que tem uma universidade federal lá muito boa, na área de engenharia, inclusive. E comecei em 1998, com 17 anos, a engenharia elétrica. Ao longo da faculdade, e na época ainda se permitia, eu comecei a ter algumas experiências também na faculdade de ciência da computação, já tentando dar uma definida nesse lado, né? De eletrônica, microeletrônica, que era o que eu mais fazia na época, né? Mas, por fim, depois de tomar um contato com o mercado de trabalho, enfim, a profissão em si, eu acabei concluindo que aquilo não era exatamente o que eu gostaria de fazer. Nesse momento, eu conversei bastante com os meus pais, eles sempre me apoiaram bastante, sobre trocar a faculdade, né? E eles, evidentemente, muito preocupados e tal, mas ali, tentando dar algum input, né? E eu comecei a conversar com alguns amigos, onde estudar, o que fazer, diferentes profissões, né? E como eu já tinha tentado exatas e não tinha gostado tanto, eu comecei a olhar para outras áreas, foi então que apareceu o direito. Na época, mais especificamente, o que mais me interessou foi a possibilidade de, talvez, ter uma carreira na diplomacia. Então, eu comecei a olhar o Instituto Rio Branco e tal, e isso me agradou muito, assim, me animou bastante. E aí, eu olhei, então, qual era a melhor formação para seguir nessa carreira, foi então que apareceu o direito. Aparece o direito, aparece o Largo São Francisco como um dos maiores locais, assim, um dos maiores egressos, né? Geralmente, o Instituto Rio Branco, vários vinham de lá. Largo São Francisco, né? Para quem, eventualmente, não saiba, faculdade de direito da USP, né? A última faculdade de direito da USP, mais tradicional, curso de direito do Brasil. Exatamente. A gente chama, carinhosamente, de Largo. Largo. Largo São Francisco. E foi então que eu me interessei bastante. Na época, eu já tinha dois grandes amigos que estavam prestando o vestibular para cá e queriam cursar o direito. E comecei a conversar com eles, a possibilidade de ir para São Paulo, toda uma diferença, né? E resolvi o desafio, assim, topar o desafio. Em 2003, então, eu comecei a graduação em direito em São Paulo, no Largo. E como é que foi essa experiência no Largo São Francisco, a experiência na USP? Como era o Lucas estudante, né? Universitário. Nos fala um pouco desse período de USP, primeiro na graduação, depois eu sei que você fez lá também o mestrado, mas na graduação primeiro, como é que foi esses primeiros passos na vida universitária? Excelente. Acho que foram, talvez, os cinco anos, assim, os melhores cinco anos da minha vida. Eu me diverti muito na faculdade, foi um período muito, muito, muito gratificante, assim, de novos aprendizados, de realmente, assim, até de deslumbre, assim, né? São Paulo e toda aquela cidade diferente, né? Eu que vim ali do interior e tive contato com toda aquela megalópole que é São Paulo e pessoas de tudo quanto é lugar, né? Eu confesso que como estudante de estudante, assim mesmo, universitário, aproveitei bastante, tal, festa, tudo, mas eu era mais caxias mesmo, talvez um pouco influência da idade, né? Tinha colegas ali com, também, com 17, com 18, né? E eu já com 23 e já com uma experiência anterior, né? E uma sensação, um pouco, também, de tempo a recuperar, né? Como eu tinha feito, já, a graduação na engenharia, tinha abandonado, então, eu me sentia muito na responsabilidade de dar um encaminhamento profissional, de achar, de acertar, né? E foi bom que deu muito certo mesmo, adorei o curso, acabei, ao longo da faculdade, abandonando a ideia da diplomacia, porque eu aproveitei muito esse período e a cidade para adquirir experiências diferentes, né? Então, eu fiz curso, fiz estágio no Ministério Público Estadual, fiz estágio no Ministério Público Federal, eu fui fazer estágio em escritório de advocacia, eu fiz estágio voluntário junto ao Ministério das Relações Exteriores, acompanhando conferência da ONU, então, foi até um dos motivos que me levou a, talvez, não seguir a diplomática, né? E, ao longo desse período, foi muito bom, assim, mas eu sempre fui mais certinho, assim mesmo. Acompanhar todas as aulas, ter um relacionamento com os professores, estudar todas as matérias. E como é que foi o início da vida profissional? Como é que esse aluno certinho da USP ingressa na vida de advogado? Então, como eu disse, eu tive várias experiências de estágio, e aí, uma delas, e até uma coisa que me marcou bastante, a Procuradora da República me chamou e falou, olha, o trabalho é muito bom e tal, eu vejo que você é excelente, excelente estudante e tal, conhece bem, mas o que a gente faz aqui não é muito para você. Então, acho que ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, que ela me deu uma crítica construtiva, assim, bem interessante, um feedback que, às vezes, é difícil de aceitar, mas que realmente abriu meus olhos para algumas coisas. Então, com base nisso aí, ela me disse assim, por que você não olha, acho que você tem um perfil mais empresarial, vai fazer contratos internacionais, vai fazer societário e tal. Na época lá, a gente trabalhava muito com direito público, saúde, educação, aquela coisa, né? E eu falei, tem razão, né? Aí comecei a procurar escritórios e tal, acabei ingressando num escritório que fazia contencioso cível, era um escritório pequeno, mas muito bem conceituado em São Paulo, escritório de antigos ministros da STJ, empregadores do TRF3. Então, tinha algumas coisas interessantes, assim, e tinha muito do dia a dia e uma liberdade muito grande de trabalho para os estagiários. Os advogados davam bastante margem, assim, liberdade para a gente elaborar peças, sugerir, enfim, né? Claro, com a revisão e tudo, mas... Tinha um crescimento. Tinha um crescimento. E aí, ao longo desse tempo, já em escritório, eu fui realmente afinando e vendo que a minha principal paixão, assim, dentro do direito seria realmente para o lado do empresarial, mais ligado à economia e tal. E aí eu consegui um estágio já no quinto ano, e eu acho que aí começa mais a minha carreira mesmo profissional, nessa área de societário, num outro escritório maior. E aí foi que eu começo, de vez, no consultivo, consultivo empresarial, onde eu estou até hoje, né? E, Lucas, como é que você, tentando fazer uma análise sua mesmo, própria, como é que é o Lucas advogado hoje? Aquilo, em que você mais se realiza, no que você mais acredita que tem mais habilidade, do que mais gosta, né? Como é que é o Lucas advogado hoje? Eu acho que a minha principal característica é enxergar o direito, enxergar a nossa profissão como alguém que ajuda a resolver problemas, a resolver desafios. Então, eu gosto muito do direito empresarial por isso, ele é muito próximo da economia real, né? Então, muito próximo dos empresários, das exerções industriais, de gestão e tal. E esse até foi um dos motos que me levaram a escolher o tema da dissertação de mestrado, né? Eu queria entender o que o direito tem a dizer, o que o direito tem a regular, em como um administrador gere a empresa, como é que eu regulo um comportamento de tomada de decisão e tudo mais, né? Então, esse sempre foi o meu maior interesse, assim, desde formado. E eu acho que a minha atuação é principalmente focada nisso, em auxiliar, em tentar ajudar a construir diferentes operações econômicas, a mais celebrar negócios, gerar mais operações. E aí, o que vem junto com isso? Que eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de também trazer alguma coisa de bem público, de contribuição para a sociedade, para o país, né? Eu acho que isso foi uma diferença. Lá, quando eu avaliava as carreiras públicas, e a gente tem isso muito mais forte com eles, né? De decimunos e tal, de ter essa função. Mas eu vi também que na advocacia a gente pode fazer isso, né? Ou seja, quando a gente gera empregos, gera PIB, né? Quando a gente ajuda a abrir um novo negócio, a expandir uma cadeia de lojas. Eu acho que isso, para mim, é o mais interessante. Quando eu vejo o cliente satisfeito e com sucesso, assim, que algo deu certo, que ele adotou uma estratégia que a gente sugeriu, que a gente contribui com alguma ideia. Eu acho que isso é o momento que mais me realiza. Lucas, e o que que você... O que que, no dia de hoje, o Lucas, estudante de engenharia, aqueles ensinamentos lá atrás da engenharia, no que que eles ajudam você no dia de hoje? O que que essa formação inicial na engenharia trouxe para o Lucas advogado e que segue impactando na sua visão de advogado? Tá, claro. Eu acho que os cursos de engenharia, em geral, e de exatas como um todo, eles tendem a te desenvolver bastante raciocínio lógico. E aí, eu acho que a grande contribuição é essa. Conseguir enxergar os problemas, conseguir dividir, às vezes, um problema maior em vários problemas menores, conseguir enxergar estratégias diferentes para abordar um determinado problema. Eu acho que a maior contribuição é essa. E eu acho que o maior desafio, inclusive, é combinar o lado muito mais humano do direito, de lidar com pessoas e não máquinas, né? A gente não lida com fórmulas, equipamentos, né? Então, eu acho que o grande desafio que eu tento a todo momento é combinar esse raciocínio lógico, essa formação mais cartesiana, né? Também com uma formação que eu venho adquirindo em pessoas, em relacionamentos, e identificar necessidades, dificuldades, enfim. Eu acho que essa é a grande contribuição que a engenharia deu e como eu acabo tentando combinar isso no dia a dia do direito. Nos últimos anos, você tem se envolvido muito e liderado muitos processos de expansão de fábricas, né? Estabelecimentos de novas unidades, fabrisas em vários locais. O que você diria para esse cliente, né? O que o Lucas Advogado diria para esse cliente? Às vezes, pode ser do próprio jurídico ou pode ser de outra área afim. Qual é o perfil do advogado que se necessita numa operação como essa, né? Quais são os desafios que um advogado tem num momento tão grande como este, uma instalação, por exemplo, muitas vezes, de fábricas que são, naquele momento, o maior projeto de um estado, de uma cidade, que envolve um horizonte muito grande de empregos, de complexidades, que muda toda a vida da região, muitas vezes. O que você diria para esse cliente, qual a visão jurídica que tem que se ter quando se está num projeto como esse? Interessante. Eu tenho para mim, assim, que aquela formação mais tradicional, mais tradicionalista da Faculdade de Direito, ela está cada vez mais superada, né? E a gente vem acoplando diferentes disciplinas, enfim, diferentes conhecimentos, né? Aqui em escritório mesmo a gente fala bastante de análise econômica do direito, né? A gente tem diferentes formações entre as pessoas, administração, economia, contabilidade e tal. Mas eu procuro, mesmo com tudo isso, não perder de vista um conhecimento técnico, assim, muito basilar, dentro do jurídico mesmo. Então, eu acho que o nosso desafio, que eu sempre tento estabelecer de relacionamento com esse tipo de cliente, com esse tipo de projeto, é tentar contribuir com esse conhecimento jurídico, sempre entendendo as necessidades do cliente, sempre entendendo as dificuldades do momento, cronograma, orçamento, tudo isso, mais trazendo o que a gente tem de melhor para oferecer, né? Ou seja, em projetos como esse, a gente tem diferentes pessoas em diferentes papéis, né? Então, acho que para dar certo, cada um tem que dar o seu melhor ali, exercer da melhor maneira possível. Então, acho que o conhecimento da engenharia e toda essa experiência com projetos me permite dialogar melhor com essas pessoas. Então, tem todo um glossário, uma série de termos e de preocupações e movimentos, mas eu continuo sendo e tentando ser a visão jurídica do negócio, o alerta, análise de risco, enfim, toda essa contribuição que eu acho que é o que a gente tem para oferecer de mais sólido, assim, de realmente agregar valor ao projeto, né? Então, eu respeito muito e procuro escutar muito as pessoas do projeto, trabalhando lado a lado, quais são as preocupações, quais são as dificuldades, o que está sendo discutido ali, as metas do projeto e dar a minha contribuição nesse sentido, ou seja, dentro dos contratos, dentro das preocupações, licenças e tudo mais, o que a gente pode acomodar e o que a gente pode contribuir. Acho que o perfil de advogado que eu enxergo e que o cliente tem gostado de trabalhar e contratar, eu acho que é esse o perfil, ou seja, alguém muito mais direto, objetivo, muito mais fácil de dialogar, sem todos aqueles juridiquês e tudo mais, mas que ainda assim apresenta uma base jurídica, técnica muito sólida, né? Em diferentes disciplinas, não só aquela visão até do especialista, né? Eu vejo que o cliente nesse tipo de projeto procura alguém para dar um suporte mais... Mais amplo, né? Mais amplo, mais generalista. Lucas, a gente está se encaminhando aqui para o final, e eu queria pedir que você deixasse uma mensagem, um comentário para alguém como você, né? Imagina que, por exemplo, esteja agora lá no início da faculdade de Direito da USP, uma estudante ou um estudante, estejam lá começando os estudos, ou então começando a vida profissional, você agora já consolidado profissionalmente, o que você diria para esse estudante que está lá, que está pensando em trilhar esse caminho como advogado? Esse caminho, né? Eu acho que... Eu vou citar outro feedback que eu recebi ao longo da faculdade, até de um professor conhecido de Direito Comercial lá, eu numa conversa com ele, eu dizia para ele assim, mas professor, está escrito aí, era o que eu quis dizer isso, né? E ele vira alguma coisa assim para mim e diz, não, Lucas, você é um estudante de Direito, você não tem que querer dizer algo, você tem que dizer. Isso me marcou muito, né? Então, um pouco no sentido que eu falava desse novo perfil de profissional jurídico, eu acho que a faculdade, ela não nos dá uma boa parte da formação que é necessário para exercer a profissão, se a gente pega com o tempo mesmo, com a experiência, né? Mas dentro desse perfil que eu falava de alguém mais dinâmico, mais objetivo, né? Sem tentar demonstrar erudição, enfim, né? Acho que isso tudo está superado cada vez mais, né? Mas sem descuidar desse lado técnico do aprendizado mesmo. Então, se é uma pessoa que esteja, que está ainda na graduação, enfim, e eu falo isso muito para o pessoal que trabalha comigo, estagiários e tal, os outros associados, não tenham vergonha de estudar, não tenham vergonha de realmente se dedicar ao curso e tal. Eu acho que a gente pode balancear e tudo, mas não confundam essa característica mais espojada hoje da profissão, mas menos formal, né? Menos juridiquês com um maltrato aí, com um destrato do conhecimento jurídico, do aprendizado, né? E é algo que a gente enfrenta todo dia aqui, né? A gente está sempre renovando e aprendendo outra coisa, enfim, mas é necessário, acho que essa formação inicial da faculdade, ela é muito importante para te dar essa base, para você construir todo o resto, né? Então, acho que eu diria para quem está começando, prestar bastante atenção nisso e levar isso como algo importante também, não se deixar levar, talvez aí por alguns movimentos que a gente vê de descaracterização, enfim, da profissão. Quer dizer, a gente está menos formal, a gente está mais direto, mais próximo do cliente, mas o cliente ainda precisa muito da nossa visão técnica jurídica, né? Ou seja, não quer dizer que a gente está dispensado disso. Lucas, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E aí E aí